Muito bem, gente, estamos aqui numa sessão de Candy Toys do Japão E veja só, chegou uma coleção 03 da Sentai Gears, mano E dá pra ver aqui, ó, que tem do Jwoja e do Kyurendia, né, primeiramente E também do Karenja, veja só, aqui atrás, ó, aqui em cima, cadê o número? Aqui, ó, número 1, né, do Tsukaiser, Gear Número 2, do Tsukaiser, do Kataner Número 3, do Tsukaiser, do Riki 4, do Jwoja 5, Kyurendia E 6, Karenja Ou seja, essa aqui que eu vou comprar, vou comprar do Jwoja Vou comprar do Karenja E vou pegar aqui do Kyurendia, né, essas três que eu vou pegar E também tem as outras, quer ver, vamos ver, cadê? Ué, cadê? Não tem mais? Ali, ó, aqui do Riki, né, do Tsukaiser, do Orenja 19 Tem ali também do Kataner, do Tsukaiser, né, e cadê o outro? Esse aqui, ó, do Tsukaiser Esse aqui não sei se eu vou pegar, não Mas vou pegar essas três, com certeza Pois bem, agora vamos pra casa, né, pra abrir, pra montar isso daqui É, a coleção, os três, né, do Kyurendia Do Jwoja e Karenja Esses três, né? Acho que eu falei certo, não sei, vamos ver Vamos pra casa, a coleção já está completinha Muito bem, tá aqui, comprei as três que eu falei na loja A do Kyurendia, de 41 Karenja, de 20 E Jwoja, de 40 Eu acho que demorou pra sair esse do Jwoja aqui Por causa que Jwoja foi a primeira Sentai Gear que eles usaram na série No, tá, não foi a primeira no geral Porque a primeira foi do Zenkaiser e do Joran Mas a primeira que fizeram uma homenagem, referência Foi de Jwoja, né Que foi a primeira que eles fizeram No primeiro episódio que ele ganhou as asas do Jwo Igru E a segunda foi de Ninindia Que Ninindia acho que não apareceu ainda Eu acho que pelo menos em Candy Toy não chegou Talvez chegou em Gachapon Mas isso daí é um ponto que eu vou querer falar com vocês daqui a pouquinho, né Sobre a Santa Gears de Candy Toy E a Santa Gears de Gachapon Mas vamos primeiramente abrir cada um desses aqui, né Que só três, né Como eu falei, como eu mostrei na coleção do mercado São seis, né Nessa coleção número 03 São três Que é as três do Jwo Kaiser A do Jwo Kaiser dele pra ele se transformar E dos dois irmãos dele, né Do Kutuner e do Rick E tem mais quatro Mais três De Sentais mesmo, no caso, né Que eu mostrei A do Karendia, Jwoja E Kurendia E eu peguei somente as do Peguei somente as dos Sentais homenageáveis Porque, sim Eu não quero pegar dos Sentais comuns Eu quero pegar só dos As homenagens mesmo Que é um bagulho da hora Bonita, uma coleção Arrumada, né Começar pela do Kurendia Que é uma série que é Eu fui, cara É a série de quando eu voltei Para o Japão em 2017 Então eu gosto bastante dela Porque quando eu cheguei Eu vi um monte de coisa de Kurendia Assim, tá ligado E... Nostalgias Nostalgias Porque faz muito tempo já Faz o que isso? Quatro anos Que saí do Kurendia E aqui, ó Já abri Vem pratificado Com uma balinha de crack E com a Sentai Gear ali Escondidinha Aqui, ó Abri com o dente mesmo, rapaz Aqui com o dente mesmo, ó Sentai Gear De... Não sei se vai conseguir focar Mas... Aqui, ó A 41 Dos... Aí, ó Nossa, eu tô conseguindo focar direito Nossa, tem muita luz aqui Não tá dando certo Aqui, ó Aí, ó 41 De Kurendia E atrás Aqui, ó Por causa dessa estrela Que eu falei Que quando eu vi O robô do Tio Kaiser Eu achei que era Kurendia Por causa dessa estrela Esse símbolo que eles têm, né Tem um símbolo no peito No uniforme deles E também é o símbolo Dos Kurendia Uma estrela Aí quando eu vi aquele estrela Eu falei Puts, na hora eu pensei que era Kurendia Mas eu esqueci, né Que Kurendia também é uma estrela Que tem os símbolos lá e tal Mas por causa disso Por causa disso Que eu achei que era Kurendia, né No... No Tio Kaiser Isso é da hora Se fosse Tio Kurendia Mas tudo bem Não é Ó Então eu tô abrindo aqui agora Do... De Oja A série de 40 anos Da franquia Conemoração E caiu Caiu Ah não Caiu Foi papelão Já abri aqui o papel Exemplo Vai virar lixo E vem Todos iguais Sempre Desse jeito Hum Cara Aqui A de 40 Do Doja Bem brilhosa Bem bonita E cara Esse detalhe aqui atrás O símbolo De Doja É uma puta referência Ao símbolo Dos Gaurendia Não é uma referência Mas seria uma homenagem Sei lá Porque Tipo assim Deixa eu pegar Do Gaurendia aqui Aqui É dos Gaurendia 30 e... É... 25 E do Doja 40 E se você virar atrás Pra ver o símbolo De cada uma delas Os dois símbolos Tem algo em comum Que os dois símbolos São basicamente Um monte de animal Não sei se você tá dando pra ver direito Mas é um monte de animal misturado Um monte de animal É... Bagunçado Que são os animais Da série, né De Gaurendia São os animais O leão O pássaro O tubarão O touro E o tigre E do Doja É o elefante A águia O tubarão Eu já esqueci Os animais Mas vocês entenderam, né Então é uma ótima homenagem A Gaurendia Que é outra Que também É uma série de homenagem Da franguia de 25 anos, né No caso E do Doja 40 anos E também é uma série De animais Então as duas são de animais Tudo mais E por isso que foi muito da hora Quando o Gaurendia Interagiu com o Yamato Ela não sai com o battle Porque Né São duas séries Bem Cada uma do seu tempo, né Gaurendia É a comemorativa de animais Lá dos anos 2000 E de Doja Dos anos 2016 2010 Eu vou falar 2010 Não sei se existe isso Mas cadê A última A última Que é uma das séries Que eu gosto bastante É uma das séries dos anos 90 Que eu mais me diverti assistindo Porque ela é engraçada E todo mundo subestima Todo mundo fala que ele é pior Muitas vezes Muita gente fala que ele é pior Sem ter assistido Apenas repédio que falam Então não façam isso E eu gosto bastante de carêndia Eu acho que tem até uma review No canal Sobre carêndia É, tem review Tem review E vamos abrir Aqui Também vem com uma balinha de craque Bem sacada Bem protegida Não é mesmo E aqui A engrenagem 20 Dos carêndia A carêndia também é meio que Uma série comemorativa Por causa que é de 20 e tal Mas nessa época Eles ainda não faziam com tanta É tipo Provavelmente ela foi comemorativa Por causa que ela é bem zoeira Comédia Faz um monte de piada Com clichê do gênero Por exemplo A forma civil deles Dos carêndia Eles não necessariamente usam As suas cores Né Por exemplo A rosa Ela usa amarelo Não Ela usa vermelho Né O verde usa azul É tipo Não é jogado na cara Mas você só percebe Tanto que eu assisti carêndia Demorei muito tempo Pra perceber Que quem usa verde Na verdade é o azul É bem confuso É bem estranho É bem Mas é legal É legal É divertido Olha lá Agora tem mais Mais três As centralizinhas E o que eu falei Que eu queria comentar Com vocês É que não sei se vocês Perceberam Mas Essas coleções de Candy Toy Que eu comprei no mercado Que eu fiz vídeo E tal Fiz vídeo da coleção Um, dois e três Eles meio que não vão ter Provavelmente Todas As centralizinhas De todas As séries Algumas Provavelmente Ou com certeza Vão ficar exclusivas De Gachapon Que é o caso das bolinhas Que se bota dinheiro e cai Que eu já mostrei no canal Várias e várias vezes Essas coleções Então já tem três Já tem três coleções também De Gachapon No caso são três De Candy Toy Do mercado Que você cumpre E escolhe qual vai vir certinho Que é esse aqui do vídeo E também já saiu três De Gachapon Que você coloca a moeda E cai aleatoriamente São três de casa Ou seja São seis Como se fosse basicamente E eu acho Que as As Sentai Gears Das séries Que aparecem no Gachapon Nas bolinhas Não vão ter uma versão De Candy Toy Pra você escolher Eu tava achando Eu achei que teria Tá ligado Eu achei que tipo Ah eu não vou comprar A de Gachapon Porque é na sorte Vai que eu coloco Será Quatrocentos ienes E eu coloco Coloco moeda E vai vir duas Iguais Tá ligado Eu prefiro ir no mercado E escolher Necessariamente Essa aqui E tipo Eu acho que a qualidade Das duas É a mesma Tá ligado Não é porque É de mercado Que é melhor Do que a de Candy Toy Ou o contrário Acho que é a mesma Só que tipo Eles vão dividir Tá ligado Metade delas Ou seja Vinte Vão ficar de Candy Toy Ou de Candy Japan E outros Restantes Os outros Vinte e cinco Provavelmente vão ser De bolinha Então Eu tô pensando Se vale a pena Fazer um vídeo Um dia Tentando pegar Todas Essas três Coleções Vai vir muito repetido Vai vir Provavelmente Vai vir bastante repetido Mas comente aí Se vocês querem ou não Ou eu posso ir em algum Usado E ver se alguém Vendeu as repetidas E eu pego Escolhendo Também novamente Não sei Pode ficar um vídeo interessante Tipo Procurando a Santa Egears O que está faltando Eu não vou saber de cabeça Aqui agora Qual que está faltando Mas enfim Comente aqui Se vocês querem um vídeo assim E era isso que eu queria falar Basicamente E antes de acabar o vídeo Eu vou também mostrar pra vocês Por falar em bolinha de cachapão Eu tenho que mostrar As bolinhas de cachapão Que eu comprei De Zenkaiger Novas Diferentes Aqui nos meus outros Dois vídeos Eu tinha mostrado Que eu comecei a colecionar Esse aqui Dos chaveiros Dos Kikanoites Tá ligado E faltava apenas O Duran Olha lá Eu já tenho O Vroom A Madini O Zenkaiger E o Gaon Tem os quatro Falta apenas O Duran Né No caso Falta apenas O Duran Pra ter a coleção inteira E tipo assim Eu já tenho também Um Gaon repetido Que eu nem tirei Dos plastiquinho Um Vroom repetido E um Zenkaiger repetido Eu tenho quase duas coleções Inteiras Completas Aqui Então Eu comprei Mais algumas Pra ver se vem o Duran Que tá faltando Né meu irmão E Tem uma aqui Duas Três E quatro Mais quatro Eu comprei E Tá caindo tudo Aqui E só pela cor Você já dá pra saber Que são as cores Dos Zenkaiger Né Ou seja Duas Amarelas Ou seja Mais dois Gaon Mais uma Madini Mais um Duran Então se você fez as contas Basicamente Eu quase completei A coleção Duas vezes Faltando apenas Mais um Duran E vai sobrar Um Gaon ainda Deixa eu ver Eu vou abrir aqui Rapidão Mais um Não tá focando Mais um Gaon Nossa eu quebrei a bolinha Nossa eu fui abrir Eu quebrei a bolinha Mas enfim Dentro da outra bolinha Veio Mais uma Madini Abri outra E já veio Outro Gaon E por último O item mais raro Dessa coleção Provavelmente Pelo menos Pra mim O mais raro Dessa coleção É o mais da hora É o Zenkaio Kikanoid Mais da hora Na minha opinião É o mais da hora Que é o tiozão Que é Veja só vocês Duran Capaz Nossa mano É o único Duran Que eu tenho aqui É o único Que eu tenho apenas um Meu Deus do céu Olha até saiu o negócio Do Zenkaiser Eu tenho dois Um que tá aberto Um que tá novinho Do Vron Eu tenho dois também Um que tá aberto E um que tá novinho Da Madini Né Dois também Um que tá aberto Outro que tá novinho Mano E do Gaon Olha isso Tem quatro Quatro Gaon Nossa mano Tem muito muito Gaon aqui Olha isso Tem três novos E tem um aberto São quatro Gaon Meu Deus Meu Deus do céu E do Duran Só tem um Do Duran Eu acho que vou deixar ele até lacrado Assim Porque foi Um mano É o mais raro da coleção inteira Meu irmão Você tá me tirando Você tá me tirando Olha a coleção aqui Isso aqui É a coleção ainda 01 Provavelmente depois Vai ter a coleção Não veio ainda No momento Que estou gravando Não chegou ainda A coleção 02 Que provavelmente na 02 Vai ter o Tio Kaiser Com certeza Vai ter o Cutaner A Rick O Rick O Rick Cutaner da Rick E eu não sei mano Não sei Talvez o Strachiser também Ou seja Já são Tio Kaiser Cutaner Rick Strachiser Falta mais um Pra eles colocarem Pra fechar cinco Também na coleção Não sei quem vão pôr Não sei o que vai acontecer Ah e pode ser as formas Do Tio Kaiser A forma do Shinkendia A forma do Orendia Já forma seis Na coleção Olha só Olha só Quando vai ser Será que vai chegar Eu não sei Será que vai chegar Bom enfim O vídeo de hoje foi esse Mostrando a minha Minha Meus Sentagirlos novos Minha coleção Que eu terminei Já não vou Compre só Comprar mais Foda-se Ficar só com o Duran E comentei Comentei o que vocês acharam Da ideia daquele vídeo Que eu falei Procurando E caçando Sentagirlos Dos gachapons Das máquinas de bolinhas Que perto de onde eu moro Tem alguns lugares Se bem que tem que procurar logo Porque daqui a pouco Vai sumir Daqui a pouco não vai ter mais Não vou mais encontrar Número um e dois Da coleção Vai ter só três Da quatro e cinco Então comente aí Que eu vou fazer Vou tentar Vou ver se eu vou conseguir Gravar pelo final do mês E é isso gente Fiquem aí Até o aguardo Da próxima review Do desencade E o próximo vídeo De desencade Também É nóis